Oi tá chapão, oi tá chapão Oi tá chapada, desestressa, bota xereca na peça Tá chapada, desestressa, bota xereca Esse é o DJ Spoke, o astro do Mandelão Do Mandelão, do Mandelão, do Mandelão Bota xereca na peça Bota xereca na peça, tá chapada, desestressa, bota xereca Bota xereca na peça Bota xereca na peça, tá chapada, desestressa, bota xereca Bota xereca na peça Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai Ela sente contrai, então vai, vai, vai Rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai Ela sente contrai, então vai, vai, vai Oita chapada, desestressa, bota xereca na peça Tá chapada, desestressa, bota xereca Esse é o DJ Spoke, o astro do Mandelão Do Mandelão, do Mandelão, do Mandelão, do Mandelão, do Mandelão Bota xereca na peça, tá chapada, desestressa, bota xereca Bota xereca na peça, tá chapada, desestressa, bota xereca Bota xereca, bota xereca na peça Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai Ela sente contrai, então vai, vai Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai Ela sente contrai, então vai, vai, vai Noitinho dos maridos do Mandelão